André Reis, superintendente de água e esgoto, atendendo inclusive algumas solicitações, moradores do residencial Bela Suíça 3, reclamando que está faltando água há cerca de três dias. Nós tivemos o conhecimento que uma questão de uma bomba acabou causando essas consequências. André, como é que está a situação lá dos moradores? Eu gostaria somente de agradecer a vocês e informar aos moradores locais que esse reparo nessa bomba foi feito no dia... Hoje nós estamos em quarta-feira, na segunda-feira à noite. E leva um dia, eles falam 24, 48 horas, leva para até restabelecer toda a situação. Então esse restabelecimento deve estar acontecendo hoje. Mas assim mesmo, se caso não tiver, nós orientamos a todos os moradores lá daquela região a solicitar o caminhão-pipa que vai lá até restabelecer e atender de prontidão essas pessoas. Há alguns moradores ali, entrou em contato com a SAI fazendo aí esse pedido, até mesmo pedindo informações? Olha, a solicitação não foi tão grande. Existem algumas solicitações de água lá, mas são espaços em torno de 4, 5 moradores da região. Qual foi a consequência do defeito dessa bomba? Não, isso é uma causa natural. Porque às vezes, por uso, ela pode... O desgaste, ela pode queimar ou queimar o motor ou queimar a captação de água. Então são duas fases na bomba que pode acontecer isso. Então é uma situação que geralmente acontece na cidade inteira. Tem a troca de bomba quando queima e a falta na região onde queima a bomba. Infelizmente, com essa situação, nós instalamos a telemetria ainda. A telemetria está só nas baterias e ela está sendo expandida. Onde se você passar em alguns postos artesianos aí, essas caixas azuis, a telemetria está sendo expandida para essas postos solteiros, que me dariam uma resposta mais rápida. Aí, com essa resposta mais rápida, informaria na hora, no imediato momento que ela estraga, quando houve o defeito e aí pode ser trocado imediatamente, que aí não estaria tanto desgaste assim e tanto problema assim ocasionado. Mas ainda nesses postos solteiros, eu ainda não tenho esse sistema que está sendo implantado agora esse ano. Então, vai ser implantado com a implantação, a hora que der o defeito é imediato. Como não tem, eu preciso dessa informação, só vou ficar sabendo que estragou quando reclama de falta de água. Então, aí eles vão lá, vão verificar o porquê que está acontecendo a falta de água. Pode ser um vazamento de uma adutora ou um problema de bomba. Aí eles vão descobrir isso. Os funcionários da SAE saem para verificar o que está acontecendo. E aí depois constata, se é o problema de bomba, constata que a bomba está estragada ou que ela está queimada. Aí vão lá, procede a troca dela. Esse problema do Bela Suíça chegou a afetar todo o bairro? Não, todo o bairro não. Parece que é só a região mais alta lá, que é essa Bela Suíça 3. Porque esse problema gera geralmente para a área mais alta, porque falta pressão para chegar no restante. Entendeu? Então, aí diminui um pouco a pressão da adutora e falta pressão nessa região. Obrigado, André. Um abraço. Eu gostaria de agradecer a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.